Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Os queridos alunos, alunas do Polo Astorga, de outros polos que estão acompanhando as orientações que nós estamos postando no YouTube. Uma baita ferramenta para a gente poder orientar vocês, é muito legal isso. Lembrando que esse vídeo pode ficar longo, vou tentar limitar ele. Se der meia hora de vídeo, 35 minutos, eu vou parar a orientação e vou continuar num outro vídeo para não ficar muito extensa. Eu estou tentando limitar no máximo 50 minutos, que é o tempo de uma hora aula, aproximadamente. Mas tudo vai depender de como for as coisas, certo? Então essa é uma orientação para o portfólio do módulo B, fase 2, do ano de 2020. Lembrando que os portfólios aparecem para os alunos, para vocês, nas fases pares. Há a fase 2, nós já fizemos. E eu agradeço muito quem comentou o vídeo dizendo que eu ajudei, isso motiva e auxilia e dá um gás para a gente continuar fazendo esse trabalho. Porque eu, de fato, não esperava que aquele vídeo fosse ter mais de 20 mil visualizações. Quase 700 curtidas. Isso tomou uma proporção que eu realmente não esperava. É sinal de que ajudou. E eu faço para ajudar vocês. Lembrando que dúvidas, a gente está à disposição. Podem comentar. Vocês devem perceber aí que eu respondo vocês na medida do possível, dentro do tempo disponível. Eu tenho que dar prioridade para os meus alunos. Eles me mandam mensagem via WhatsApp. Mas sempre que eu tenho um tempo livre, eu acesso o YouTube, interajo com vocês. Tenho os links aí do Instagram, do Facebook. Podem me procurar. Me coloco à disposição. Foi muito legal receber retornos positivos, dizendo que o vídeo ajudou e que vocês tiraram nota 100. Mas, lembrando sempre que a primeira busca de vocês por orientação e por ajuda tem que ser o orientador do polo de vocês. Eu não posso deixar de frisar isso aqui, porque ele é a pessoa que vai te ajudar. Beleza? E a ferramenta tutoria da Uninter também. Vamos lá então, sem mais delongas, né? Dois minutos e meio de comentários aí. Vamos pôr a mão na massa. O portfólio dessa vez para os cursos da área da educação. Esse vídeo tá, ó. A área da educação. Eu pretendo fazer para os outros cursos também. Mas vai depender do tempo. Então, esse daqui. Cursos da área da educação. Primeira página é a capa. Segunda página, o que é o portfólio. Leiam. Mesmo que você já seja um aluno veterano, em final de curso, leia também. O portfólio, ele é uma prática pautada no movimento ação, reflexão, ação. Tá aqui, ó. Ação, reflexão, ação. Isso é importante para você entender o que é que tem que ser feito no trabalho. A prática de pesquisa, leitura, a ação, a reflexão, o parar para pensar. E depois a ação é de fazer algo, tá? Então tá aqui bem explicado. Ok? Pode ser feito em grupos. Os grupos têm que ser do mesmo polo, da mesma área. E assim por diante. Eu vou explicar isso daqui com calma. Então vamos lá, para o tema. Três minutos e quarenta. Tema. Para vocês o tema é povoamento e gamificação. Uma estratégia de aprendizado. Poxa vida, professor. Aqui já na primeira linha tem uma dúvida. Eu sou aluno de pedagogia. Eu sou aluno de educação especial de psicopedagogia. Porque povoamento não é um conteúdo de geografia, de história? Se você for parar para pensar, sim. Mas você, como futuro pedagogo, como pedagogo em formação, vocês já são professores em formação. Então eu acho que eu posso chamá-los de professores. Já tem introjetado isso dentro de vocês. Vocês, dentro da escola, vão prestar o serviço de auxílio ao processo de ensino e aprendizagem. Então imagina a seguinte situação. Você está lá na escola, na tua mesa, igual eu estou aqui. Fazendo meu serviço. Entra o professor e fala. Professora, eu estou tentando ensinar esses moleques, essas meninas. E não vai, eles não entendem. Aí você, como pedagogo, agente do ensino e da aprendizagem, com embasamento teórico, com conhecimento, com leituras e mais leituras, com toda aquela carga que você está aprendendo no teu curso, você vai chegar e sentar e falar. Professor, senta aqui. O que você está fazendo para atingir os teus alunos? E aí o professor vai falar assim. Eu estou passando no quadro. Aí você vai falar. Nossa, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho sobre gamificação. E aí você vai ter o seu projeto para apresentar para o professor. Você vai falar assim. Professor, e se você fizesse um jogo com esses alunos? Uma proposta de gamificação desse conteúdo? Porque existe uma diferença entre jogo e game, né? Gamificação é um processo de você transformar aquele conteúdo num jogo. Por assim dizer. E se você fizesse isso, professor? Se ao invés de você ficar ali falando, 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 e os alunos jogando bolinha um no outro, mexendo no celular escondido, e se você fizesse um jogo, você não acha que ia atrair a atenção deles? Aí o professor vai falar. Poxa, mas eu não sei fazer isso. Aí você vai falar assim. Aqui, que eu sei fazer. Cadê o conteúdo? Ah, o conteúdo teu é povoamento? O conteúdo teu é literatura? O teu conteúdo é relevo? O teu conteúdo é cálculo? O teu conteúdo é enfim? Eu vou te auxiliar, professor. Porque eu sei o que fazer. E aí você vai propor a estratégia da gamificação. Então é por isso que você vai estar fazendo esse trabalho. Você precisa entender o motivo de fazer o trabalho. Porque senão, fica o trabalho por ele só. E fazer um trabalho por ele só não é motivante. Não é estimulante. Não motiva. Então, você vai, dentro desse contexto todo que eu falei pra vocês, elaborar uma ficha técnica de um jogo, confeccionar o jogo e apresentar o jogo. São os passos pra você produzir uma estratégia dessa. Uma estratégia educacional. Vocês estão na academia. Vocês estão aprendendo, ensinando. O objeto de estudo de vocês é o processo de ensino e aprendizagem. Do educador especial, do psicopedagogo, é tentar compreender as dificuldades que existem no processo de ensino e aprendizagem. Então, quais são os objetivos? Perceber que diferentes estratégias de ensino fazem com que a aula seja inovadora. E o que é inovação? Inovação é qualquer mudança que você faça dentro de uma estratégia já colocada. Então, se você está no seu ambiente de trabalho, na sua escola, tentando ensinar para os teus alunos da educação infantil que trabalho, você pode trabalhar de forma silábica, tará, 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 até que ele junte essa cena e vai falar, trabalho é repetitivo. Você pode mudar isso e inovar isso. A mesma coisa se aplica ao tema povoamento, que é o desse portfólio em específico. Conhecer o conceito de games e gamificação. Isso é muito importante. Não adianta você tentar fazer um trabalho sobre gamificação se você não conhece o conceito. Absorver o conceito é tentar conhecer o assunto que você vai propor e colocá-lo em prática. E nada melhor do que aprender os conceitos trabalhando e fazendo os conceitos. Conhecer a história da sua cidade. Olha que interessante. Você não vai estar conhecendo a história de, sei lá, enfim, Montevidéu, capital do Uruguai. Para que você vai conhecer essa história? Eu não sei o que você goste de história. Então você vai conhecer a história da sua cidade. Porque quando você for trabalhar na sua escola, da sua cidade, é interessante você conhecer o processo que aconteceu ali. De povoamento e tal. Apresentar o planejamento dos itens pesquisados de forma gamificada. Então nós temos o tema, o que nós temos que fazer, e os objetivos do que nós temos que fazer. Aqui nós temos as leituras. Eu já li, e peço para que antes de continuar a nossa orientação, vocês leiam também. Então nós temos aqui um Você Sabia, dando um panorama geral. Aqui falando um pouco sobre game, gamificação. Ele traz aqui um conceito muito importante dentro desse processo de gamificação, que é o conceito de Flow. O conceito de Flow é importante, porque Flow é aquele estado que o jogador fica quando ele está vidrado no jogo. Eu, por exemplo, gosto muito de videogame. Adoro videogame. E minha mulher briga comigo, porque quando eu estou ali distraído, jogando, ela fala comigo, ela me pede as coisas, e eu simplesmente estou imerso naquele mundo. E por que eu estou imerso naquele mundo? E aqui eu vou mostrar para vocês o porquê. Porque aquele mundo do game, do jogo, e isso pode ser transposto para a escola, ele é um mundo que tem uma demanda just time. É aquela demanda que é justo na hora, quando se precisa. Então eu preciso passar de uma fase para outra, é naquela hora, eu preciso resolver aquela demanda. Manter nos limites da competência do jogador, aqui a teoria do Flow. Então o jogo, não adianta você propor um jogo que é impossível, isso desestimula. O jogo precisa desafiar, e ser possível de ser feito. você aprende fazendo. Se você nunca viu um jogo de videogame, nunca viu seu filho jogando, observe para você ver, que sempre no início de cada jogo, existe um tutorial, que é, o botão quadrado pula, o botão X corre, o botão bola pega o objeto, o botão Y faz tal coisa. Você aprende fazendo. É isso que os nossos alunos, muitas vezes, não fazem na escola. Nós colocamos o conteúdo no quadro, o aluno copia. O que ele está fazendo? Copiando. Você aprende copiando? Ah, eu aprendo, professor. Legal para você, mas não é estimulante. Não é estimulante, isso é um método tradicional de ensino. Ação à distância, entender, estender o corpo e a mente, assumir diversos papéis, diferentes situações. Então, num jogo de videogame, num game, você pode ser um prefeito, você pode ser um gari, um professor, você pode ser um gari, não, um coletor de lixo, um coletor de resíduos sólido. Fala, você pode ser o que for, você pode assumir diferentes papéis. E quando você coloca o aluno para assumir um papel diferente do dele, ele se interessa por aquilo. Colaborar em times, aprender em grupos, muitos jogos online dependem da interação com os pares, motivar, engajar. Então, veja, tudo isso aqui, tudo isso aqui é muito importante vocês compreenderem. Porque é a proposta do jogo de vocês, é o que tem que ter no jogo de vocês. Ok? Então, é muito importante que vocês leiam isso, tá? Aqui está explicando o que é a gamificação, de uma forma bastante sucinta, tá? Dentro de uma das pós que a Uninter tem, que é a pós que nós tutores ganhamos para fazer, então se o teu tutor falar que não sabe o que é games ou gamificação, a Uninter deu uma pós para todos os orientadores, uma pós de formação docente, que tem uma disciplina de 30 horas que fala só sobre games e gamificação. A Uninter tem uma pós de games e gamificação. Então, imagina, 360 horas de curso falando só sobre isso. É um tema importante, é um tema inovador, é um tema que você pode levar para a tua escola, para o teu trabalho. Então, aqui tem mais um texto falando sobre isso, o trecho adaptado. Logo depois vem mais um texto, o terceiro texto, falando sobre o processo de colonização e imigração e imigração dentro da cidade de Nova Friburgo. Então, se alguém for de Nova Friburgo aí, legal, vai poder colaborar e fazer um trabalho muito bom, já tem uma pesquisa prévia aqui. Então, leia, ok? Leia um trabalho que vai estar aqui. todos os textos de apoio, ok? Pausa para respirar um pouquinho. Beleza, continuando então. Fui lá e enchei minha garafinha de água, porque um professor que não bebe água corre um sério risco de ter problema na garganta. Mãos à obra. Experimente e produza. Então, depois que você entendeu todo esse contexto que eu tentei resumir para vocês o máximo possível em 10 minutos de conversa, você vai pôr a mão na massa. Vamos lá. Realize uma pesquisa na sua cidade sobre o processo de colonização e imigração, identificando quais localidades vieram os primeiros povoamentos na região onde você mora. Você poderá realizar a pesquisa na internet, consultar livros da história local na biblioteca ou conversar com vizinhos, amigos e familiares, cujas famílias vieram de outras localidades. Caso more em Nova Friburgo, não é o caso dos meus alunos aqui, do Polo de Astorca, eu estou muito longe de Nova Friburgo, mas se você for de Nova Friburgo, você aprofunda a sua pesquisa. A partir da sua pesquisa, então, presta atenção, vamos interpretar o texto. A partir da sua pesquisa, você irá gamificar o conteúdo pesquisado no item experimente. Ou seja, criar um jogo a partir das informações que você pesquisou. Então você não vai postar no teu AVA nenhum texto com a pesquisa sobre o processo de colonização. A pesquisa sobre o processo de colonização e imigração na sua cidade vai servir de subsídio, de base, para o seu jogo. O seu jogo tem que falar sobre a história da sua cidade. Ok? Você poderá criar qualquer modelo de jogo, está até em negrito, qualquer modelo de jogo, tabuleiro, perguntas e respostas, caça ao tesouro, jogos com recursos de acessibilidade, entre outros. O jogo, o objetivo do jogo é promover a aprendizagem do conteúdo, tornando o processo mais lúdico e dinâmico. Importante, para esta elaboração, seguir o roteiro para que tudo ocorra como planejado. Então se colocaram aqui que é importante seguir o roteiro, você deve seguir esse roteiro. Elabore um planejamento do seu jogo. Registre os principais pontos de interesse da sua pesquisa sobre a colonização, imigração ou povoamento. Crie uma narrativa transformando o conteúdo da disciplina em história. proponha um objetivo para este jogo, para estimular o jogador. Crie desafios que podem ser provas ou atividades diversificadas. Os jogadores desse jogo precisam estar bem orientados sobre todas as etapas. Então você vai criar regras da sua atividade. Construa um jogo atrativo, pois o objetivo é aprender. torne os desafios de uma maneira que o jogador adquira habilidades e competências, brincando, e lembre-se de que cada jogador possui diferentes perfis. Portanto, devem assumir papéis de conquistadores, competidores ou exploradores. Use a sua imaginação e boa sorte. Utilize o modelo. Gente, aqui, nessa parte, estão todas as instruções do que deve ser feito. Então você vai pesquisar sobre a história da sua cidade, roteirizar o jogo seu, roteirizar é escrever, e você vai fazer um jogo. Como assim, professor, vou fazer um jogo? Você vai pegar e vai montar o jogo. Você vai, de repente, e aqui eu dou uma dica muito legal, tentem usar materiais recicláveis, tá? Eu, como professor de geografia, gosto da proposta de sempre tentar utilizar materiais recicláveis. Evitar usar, por exemplo, isopor, evitar usar materiais que depois eles não... Você compra um material só pra fazer isso. Tentem usar material reciclável, porque deixa o isopor pra indústria, deixa o isopor pra... pra... pra outros setores, né? Vamos... Na educação, a gente tem que tentar desenvolver uma consciência ambiental legal. Então tentem usar materiais recicláveis, ok? E aí você vai montar o jogo, seja de tabuleiro, seja de... de perguntas e respostas com cartões, enfim. Tranquilo, gente? Maravilha. Eu acredito que sim, tá bem claro, então. A proposta, pesquisar sobre a história da cidade, roteirizar um jogo e elaborar um jogo. E preencher a ficha. Essa ficha está aqui. Esse é o modelo da ficha técnica do jogo, que vocês irão preencher. Ela é muito simples de preencher. Então eu vou preenchê-la com vocês aqui nesse vídeo e depois eu vou fazer um vídeo explicando o roteiro. Bom, talvez eu faça até o roteiro agora. Deixa eu ver quanto tempo eu vou levar pra fazer isso. O nome de vocês. Então, ó, no último portfólio eu recebi alguns alunos que me mandaram os nomes em vermelho, sabe? então mudem, ok? Não deixem vermelho. Depois que você preencher tudo, você coloca aqui, aqui em cima, tá vendo a setinha que onde tá? Tem aqui a letrinha, você vem e coloca automático pra ficar pretinho. Não deixa vermelho não. Beleza? O RU, 23123, o Polo, no meu caso aqui é a Storga Paraná, até aqui não tem segredo, né? Ficha técnica do jogo. Então aqui são os elementos do jogo, tá? O nome do jogo. O seu jogo tem que ter um nome. A conquista do norte do Paraná. Não, eu não vou ser. Eu vou tentar, eu vou ser bem genérico, tá, gente? Pra vocês entenderem e tentarem absorver isso pra realidade de vocês. Então o nome do meu jogo vai ser A conquista das terras de a Storga. Então, eu pesquisei sobre a minha cidade e aqui na minha cidade houve um processo de colonização. Um exemplo, tá, eu tô sendo genérico. Então aqui na minha cidade não foi assim que aconteceu, de novo, eu tô usando a minha imaginação. Aqui na minha cidade os povos europeus chegaram aqui ali na década de, ali pelo ano de 1750, 1800, quando, 1808, quando a coroa portuguesa desembarcou no Brasil e eles buscavam terras pra ocupar e eles vieram buscar essa terra aqui no norte do Paraná e entraram em conflito com povos que já estavam aqui. Então, aqui cabe a apropriação, porque não foi uma conquista, foi uma usurpação de terras pra alguns historiadores, não houve uma conquista porque o europeu tomou a terra do indígena, mas enfim. a apropriação das terras de Astorga. A cidade foi, essa terra foi apropriada por conquistadores, né? A justificativa do jogo, pra que que eu vou fazer esse jogo? Por que que esse jogo se justifica? Ele é relevante na medida em que torna o processo de aprendizagem sobre o povoamento da cidade de Astorga, lúdico e interativo. O objetivo do meu jogo, sempre de 3 a 5, compreender como se deu o processo de colonização, eu não vou digitar tudo, colonização de Astorga, entender os processos históricos que ocorrem num processo de colonização, gamificar a proposta de ensino para o conteúdo, para o conteúdo, compreender, entender, gamificar, colocar os alunos em diferentes papéis. São objetivos possíveis. Referências, então, referências, você vai colocar os livros que você usou. Suponhamos que eu tenha usado este livro aqui como referência. eu achei este livro como referência, eu achei um site da prefeitura, eu achei um vídeo no YouTube, tudo que vocês usarem para montar o jogo de vocês, vocês vão referenciar sempre de acordo com as normas da ABNT. Então, aqui eu tenho o livro que tem as autoras Cordeiro, G.C, Molina, eu vou resumir, tá? Dias, trabalhos, acadêmicos, intersaberes, dois pontos, Curitiba, vírgula, 2012. um exemplo, tá pessoal? Lembrem sempre que é um exemplo. Então, vocês vão colocar aqui todas as referências de vocês. O que que eu vou utilizar de material de confecção? Bom, você tem que saber o que você vai propor. Eu iria propor um jogo de RPG, onde os jogadores se colocassem dentro de uma proposta. Mas, aqui fica difícil de exemplificar para vocês essa proposta. Então, eu posso também fazer um jogo de tabuleiro. Então, eu faço um jogo de tabuleiro normal, entendeu? Um jogo onde você tem lá, deixa eu pegar um rascunho, não tenho rascunhos aqui. Você vai fazer um jogo de tabuleiro e aí, nesse jogo de tabuleiro você faz o caminho que o aluno tem que percorrer, as casinhas. Ah, professor, mas isso não é nada inovador de fato. Não é inovador, mas é um exemplo que eu estou dando para vocês. Vocês vão ter que inovar. Mas é um exemplo. Então, você vai fazer esse tabuleiro. O que é que você vai usar para confeccionar esse tabuleiro? Materiais. Papelão. 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 Sulfite. Cola. Tesoura. Impressora. Tinta guache. Tinta de não sei o que. Canetão. Tudo. Tudo o que vocês usarem para fazer o jogo de vocês vai aqui no material para confecção. Como fazer? No como fazer você vai explicar passo a passo de realização da confecção do jogo. Então, recortar eu não vou digitar, mas vamos lá. Recortar o papelão na medida 10 por 20 pintar o fundo verde fazer linhas de 5 centímetros de diâmetro no percorrer do trabalho. Tudo, 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 tudo. Conforme você for fazendo o teu trabalho você vai anotando e descrevendo o passo que você fez. Você vai ter isso pronto. Você não precisa pensar igual eu estou sofrendo aqui para pensar isso porque eu não fiz o jogo ainda. Eu só estou explicando para vocês. Mas se eu fosse você se eu tivesse que realizar esse trabalho eu iria ter um caderno do meu lado aqui e eu ir anotando tudo. O que eu estou fazendo? Ah, eu vou recortar o papel. Qual é a medida do papel? É tal. Então, recortei o papelão na medida tal e tal. O que eu fiz agora? Pintei o fundo com o pincel tamanho tal pintei o fundo da cor X. E aí vai fazendo isso porque você vai ter prontinho e depois você só precisa digitar. Público-alvo e aí o público-alvo vai de você. Crianças de 10 a 14 anos por exemplo. Pode ser um público-alvo. Crianças e agora que eu vi. Idade 10 a 14 anos participantes de 2 a 4 ou de 2 a 6 regras do jogo. Então, todas as regras do jogo que você montar com base no item 5 você vai colocar aqui. Professor, me dá um exemplo. Vamos lá no Google. Vamos lá no Google. Eu vou abrir o Google aqui. Quer ver? Eu fiquei sem internet mas vamos lá. Vamos dar um jeito aqui. Você digita lá no Google assim. Regras do jogo X por exemplo. Aí lá vai ter as regras do jogo. Maruá original. Tá vendo? Regras do jogo. Então você não vai copiar evidentemente mas você tem um exemplo. Olha lá. Componentes do jogo objetivos do jogo distribuição do jogo como que faz pra 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 funcionar o jogo. Olha lá o que diz nas regras. Regras O ataque a partir de um território qualquer possuído só pode ser dirigido a um território adversário que tenha fronteiras em comum ou ligado através de um pontilhado com uma terra redonda pode se atacar Vladivostok a partir do Alasca e vice-versa. Então é um conjunto de de regras que vão definir como que o jogo vai caminhar. Certo? Então ali você vai colocar essas regras todas do seu jogo todas elas aqui. Você vai lá colocar regras do jogo e aí você vai colocando as regras do jogo aqui todas elas bem definido bem bonitinho e tal até que que fique legal. Imagem Eu fiz meu jogo montei meu jogo o que eu vou fazer aqui agora? Você vai colar a imagem do seu do seu jogo certo? Como que eu vou fazer isso? Você vai tirar uma foto colocar no do seu computador e colar aqui a imagem do seu jogo igual eu fiz aqui colado aqui a imagem do jogo e a apresentação você vai lá no YouTube no Facebook no Instagram no Whatsapp e vai colar o link da sua apresentação colar o link da apresentação apresentação se possível porque as vezes pelo Whatsapp não tem como colar o link e aí você vai vir aqui e colocar o print da tela da apresentação é isso isso aqui é o que você vai postar lá beleza gente? então esse é o trabalho que você tem para fazer não é um trabalho simples porque ele tem conteúdos muito importantes muito relevantes mas dá para vocês fazerem tá? eu não terminei esse vídeo ainda mas eu preciso encerrar já deu meia hora de vídeo então assistam leiam o manual tirem as dúvidas eu vou gravar mais um vídeo depois falando sobre esse processo de apresentação online tá? como que vocês podem fazer esse processo aqui de apresentação online mas basicamente é isso certo? espero que ajudem boa produção para vocês se inscreve aí no canal porque fortalece muito para que outros alunos tenham esse conteúdo também compartilha nos grupos aí o que der para vocês fazerem para ajudar vocês ok? então é isso um abraço para todo mundo até o próximo vídeo tchau